Mano, no vídeo de hoje rapaziada, mais um videozinho aí doando conta gemada pros inscritos do canal mano Então rapaziada, não se esquece que tá deixando o like, tá se inscrevendo aqui no canal Nesse vídeo eu vou tá trazendo aqui pra vocês aqui uma conta com todos os passes de elite Com quase todas as camisas de mestre aqui do Free Fire pra vocês, beleza? Conta muito gemada, tem passe raro, tem muita camisa de mestre E mano, não se esquece que tá deixando o like aqui nesse vídeo O like vai tá ajudando demais, demais mesmo rapaziada E mano, quero tá avisando aí pra galera que tá doando super chat aqui pro canal rapaziada Tô enviando presentes e mano, se você doar um super chat cara, você vai ter 50% de chance de tá ganhando essa conta Então se você quer essa conta rapaziada, quiser tá doando um super chat pro canal de 1 ou 2 reais Sua chance vai tá sendo 50% de chance de você ganhar, isso mesmo rapaziada, não se esquece Então se você quiser tá ajudando o canal, mas tipo assim, nossa se eu não doar eu não vou ganhar Não rapaziada, isso mesmo, eu vou tá fazendo um sorteio Vou sortear as pessoas que doou super chat e as pessoas que não doou rapaziada, tá bom? Pode ficar bem tranquilos que todo mundo vai ter chance de tá ganhando a conta, tá bom? Mano, pode ficar tranquilo E pra você tá ganhando a conta rapaziada, é só você deixar o like, ser inscrito do canal, me seguir no Instagram E comentar a hashtag, eu quero ganhar a conta e o porquê você quer ganhar essa conta, tá bom? É mano, como vocês podem ver mano, tô falando mais uma vez Mano, essa conta é muito, você é louco, essa conta aqui é muito foda mano Tá mostrando aqui mais ou menos o básico pra vocês dela Então tropa, é o seguinte Como vocês podem ver, tem parte de elite antigo mano Pouca gente faz igreja doando a conta dessa, tá rapaziada? Essas contas aqui que eu trago pro canal Eu tenho que comprar elas mano, pra depois doar pra vocês Rapaziada, já voltei aqui mano, tive que dar um corte aqui Que eu fui equipar o personagem feminino Então rapaziada, é... Como eu ouvia falando, essa conta aqui mano Vou tá mostrando aqui a parte feminina pra vocês Porque eu tive que dar um cortezinho no vídeo aqui Pro vídeo não ficar muito longo aqui É, essa conta aqui eu tenho mais roupa masculina Que eu uso mais o personagem feminino nessa conta, tá? Tá com dois, três dias que eu tô usando ela mano E cê tá louco mano, eu vou tá fazendo isso por vocês tropa Por vocês mesmo Que eu sei que muita gente não tem condição de tá ganhando uma conta gemada, tá bom? É, olha aí mano, essa conta rapaziada Mano, tem dino, tem muitas skins, tá? Como vocês podem tá vendo E mano, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal e é nó